Boa tarde gente, meu nome é Rodrigo, estou aqui para fazer mais um vídeo explicando, tirando algumas dúvidas aqui que o pessoal perguntou sobre como fazer ração. Muita gente tem dúvida na hora de fazer a ração para alimentar as aves, tem gente que compra ração pronta, tem gente que faz a mistura, mas e essa mistura como fazer? Então muita gente tem essa dúvida, como é que eu pego? Qual a parte de milho e a parte de soja? Ou qual parte de milho e a parte de força concentrada que eu utilizo? Então vou tentar tirar essa dúvida de uma vez aqui hoje, explicando para vocês como é que funciona isso. Primeira coisa, todos os alimentos eles têm energia e proteína bruta. O que é essa proteína bruta? Eu não sou formado em veterinária, nem agronomia, nem nada, mas eu vou só pegar um textinho aqui rapidinho para explicar para vocês o que é a proteína bruta. As proteínas são nutrientes orgânicos, nitrogenados, presentes em todas as células vivas, sendo portanto essenciais à vida. A matéria seca é composta por matéria orgânica e inorgânica. Na matéria orgânica encontramos compostos nitrogenados que são analisados para determinar a concentração de proteína bruta no alimento. Então o que é que faz as aves se desenvolverem? Proteína bruta. O que é que faz as aves terem energia para poder correr e fazer as atividades do dia? Proteína bruta. É a energia que vem nos alimentos. Quando você compra a ração, geralmente ela vem ali descrito várias, estou até aqui com um impresso aqui de algumas rações, ração de ave inicial, ave inicial triturada, ração de crescimento, crescimento triturada, de engorda, de ave de engorda, de postura e etc. Vocês podem ver que tem aqui vários, fósforo, cálcio, pantotéico, zinco, cobre, tem uma pancada de coisas. No final a gente não entende nada. Mas o que é importante aqui nisso tudo? É aqui, ó. PB, proteína bruta, 14,03%. Postura, 14,7%, 14,2%, 21,5%, 0,5%, 21,22%. Isso aqui é o importante, né? Que de tudo aqui é o que a gente vai utilizar na prática, porque a teoria disso aqui não é importante para a gente, a gente quer mesmo na prática. Então vamos lá. Uma ração inicial, ave inicial, 21,22%. Uma ração para pintinho, ela geralmente vai ter aí até 23%. As rações melhores vão ter até 23%. Vai de 21% até 23% de proteína, né? Quando passou aí para crescimento, elas vão ter de 16% até 18% de proteína. Passou para postura, ela pode cair mais um pouquinho, vai de 14% até 16%. Então todas as rações vão estar na média nessa faixa aí, certo? Tá, beleza. E aí, como é que eu chego nesses valores de 21%, de 17%, de 14%, 15%? Como que eu chego? Então agora eu fiz uma planilhazinha rapidinha aqui no Excel para explicar. Então vamos lá. Bem no meio aqui, não sei se dá para vocês verem aí, mas eu vou ir falando e depois qualquer coisa eu mostro. Bem no meio aqui eu coloquei qual a porcentagem que eu quero de proteína bruta no alimento, na minha ração. Então eu coloquei aqui, eu quero... Vou colocar aqui, 14% que é o que está na ração de postura. Beleza. O que eu vou usar? Eu vou usar a soja como proteína bruta, porque a soja, para quem não sabe, ela tem um alimento que tem a maior taxa de proteína bruta. Por isso que todo mundo usa a soja como mistura aí nas rações. A soja tem 46%. Não, mas eu vou usar o concentrado. O concentrado, para quem não conhece também, já é uma mistura que as fábricas de ração fazem, né? Que facilita a nossa vida, aí não precisa de utilizar a soja, não precisa de utilizar sais minerais, não precisa de utilizar vitaminas, não precisa de utilizar nenhum tipo de medicamento. Digo assim, na ração. Porque já vem tudo aí misturado, já prontinho para a gente só misturar junto com o fubá ou milho triturado, né? Então tá. Então eu quero 14%. E eu tenho um concentrado, que eu olhei lá no rótulo dele, que ele tem 30% de proteína bruta. Então ok. Se eu tenho um concentrado aqui com 30% de proteína bruta, né? O milho, para quem não sabe também, ele tem 8,9. Redondando aqui, 9% de proteína bruta. Beleza. Então o concentrado ele tem 30%, o milho ele tem 9%. Qual a parte, qual é a quantidade que eu vou usar de concentrado e qual a quantidade que eu vou usar de milho para me dar 14% de proteína bruta. Então agora o cálculo é o seguinte, ó. A gente pega o valor maior, 30% de concentrado, diminui aqui por 14% que é a proteína que eu quero, no final, vai dar 16 partes. Eu pego o milho, que é 9%, aí eu faço o contrário. 14 menos 9, daqui é o maior para o menor, sobrou 5 partes. Então, 5 com mais 16, vai dar no total 21 partes. 21 partes, 5 partes equivalem a 24% dessas 21 partes. E 16 partes equivalem a 76% dessas 21 partes. No final, o que é que vai dar aqui, ó? 24 vezes 3, vai dar 72, se eu não me engano, ou próximo disso, que vai dar praticamente os 3 por 1, né? Que é o que a maioria das pessoas fala, ah, como é que eu vou misturar 3 por 1, é 2 por 1, que é o quê? 2 partes de milho para 1 de concentrado, como é que vai funcionar isso? Então, aqui, esse cálculo, essa primeirazinha aqui, ela facilita nesse cálculo. Ah, então, peraí, se eu colocar, então, no lugar do concentrado, colocar a soja, que é 46% de proteína bruta, né? E eu quiser uma ração de 14%, então como que vai ser isso? Então vai ser diferente, ó. Eu vou usar 5 partes da soja, que vai equivalir a 14%, e 32 partes de milho, 86%. Pode ver que aumentou aqui, ó. Então foi para 37 partes. No final da história, o que vai acontecer? Eu vou usar 14% da soja e 86% do milho. Como é que essa proporção aí? Vai dar quase 5 por 1, no final da história. Ah, não, então eu quero usar raspa de mandioca, né? Eu quero usar ramo de batata, eu quero usar qualquer outro alimento. Todos os alimentos, gente, podem pesquisar na internet, não vou ficar detalhando 1 por 1, mas eles têm uma proteína bruta. Todo alimento vem com proteína bruta, né? Aí você tem que identificar qual que é e qual que tem uma porcentagem boa para compensar fazer a mistura. Para quem faz misturas em grandes quantidades, comprar a soja ou o concentrado é muito mais viável, não tenha dúvida. Quem tem 100 aves, 200 aves, 300 aves, concentrado, ainda se torna mais viável ainda, dependendo do preço que você conseguir aí na sua região. Mas quem tem uma pequena criação, né, 10, 5, 10 aves, aí já pode usar outros tipos de alimento, a raspa de mandioca, né? Lembrando que ela tem que ser seca e depois triturada, a ramo de batata, tem feijão guandu, tem vários outros tipos de alimento que podem ser utilizados na ração. O que a gente tem que descobrir, primeira coisa é qual a proteína bruta que esse alimento tem, né? Ah, eu comprei um concentrado que ele vende 35% de proteína. Vamos mudar aqui então. Então esse concentrado tem 35% de proteína, eu quero fazer uma ração, não é 14, mas eu quero fazer uma ração com 18% que pode dar para franguinho, beleza. Então como que eu vou fazer? Vamos colocar 17, né, que é o que tem aqui, né? 17%. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vai dar aqui 26 partes, que no caso 8 partes de concentrado e 18 partes de milho, que vai dar 31% contra 69%, mas é um pouco mais de 2 por 1, né? Então eu vou pegar 31 kg de concentrado contra 69 kg de milho para eu fazer 100 kg de ração. Quero fazer 16%, vamos lá. Então vamos ver, 27 kg de concentrado contra 73 kg de ração numa proporção de 100 kg. Então o cálculo é mais ou menos esse daí, né? Às vezes o pulo do gato, que é esse cálculo aqui, muita gente não sabe. É bom, tá sabendo agora, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, ah não, você pode fazer essa ração aí, esse concentrado, pode fazer 4 por 1 nele que tá bom. Então vamos lá ver se dá 4 por 1 mesmo. Vamos pegar um concentrado aqui de 32% e vamos ver se dá 4 por 1. Se eu quiser fazer um concentrado com 15%. Então aqui ó, 26% contra 74%, tá quase 3 por 1. Se eu fizer 4 por 1 aqui, vamos só diminuir aqui gente, ó, 12%. Dá pra falar com um pouquinho mais, 13%. Já dá quase 4 por 1, 13,5%. Aí 4 por 1. 13,5% ainda não deu pro 14%. Aí falam, pô, mas aí então tá, 13,5%, mas e aí o que acontece se eu dar a ração com menos proteína? O que vai acontecer é que suas aves não vão estar se alimentando corretamente e no final da história não vão produzir o que precisam produzir, né? Ah, caiu minha postura, antes botava lá, 100 as, botava em torno de 80 ovos, agora tá botando 30. A ração tá faltando proteína, ela não tá conseguindo produzir, não tá comendo proteína o suficiente, por isso ela não consegue produzir a quantidade de ovos desejada. Ah, meus franguinhos, eles não cresceram, eles estão engordando, né? Mas eles não estão crescendo, não estão desenvolvendo. Tá faltando proteína, a ração também não tá com proteína o suficiente, entendeu? Então, não adianta a gente querer alterar isso aí e querer economizar e alterar a quantidade de proteína, achando, aumentando o milho, achando que tá fazendo vantagem. Mas no final da história não é vantagem alguma, no final da história tá andando pra trás, entendeu? Então, essa é uma dica que eu resolvi dar aqui pra vocês. Tive algumas pessoas que me perguntaram via WhatsApp, também nas perguntas do canal, né? Então, essa é a dica que eu tô dando pra vocês hoje. Então, lembrando, relembrando aqui, ó, pintinhos iniciais, né? Até 30 dias, pode dar uma ração de 21% até 23% de proteína. Aí o cálculo aqui, você vai fazendo pra poder chegar nisso daí. É uma regra de três aqui, bem simples. Franguinhos em crescimento, pode ser aí de 16% até 18% de proteína, fica uma ração bacana. E postura de 14% até 16%, fica uma ração legal. E outra coisa que é muito importante, procurar não ficar alterando muito essas rações, né? Ah, hoje eu fiz de um jeito, amanhã eu vou fazer de outro, depois eu vou fazer de outro. Por quê? As aves, elas sentem. Então, se você fizer uma alteração muito brusca na ração, vão sentir, vão comer menos, elas vão produzir menos, os sonaguinhos vão crescer menos, e aí tudo atrapalha. Então, vamos procurar sempre quando começar com um tipo de ração, manter aquilo ali pra não ter nenhuma surpresa no final da história. Tá jóia? Gente, obrigado aí. Quem quiser também uma planilhezinha com esses cálculos aqui, pode me pedir, que é bem simples, né? E quem tiver alguma dúvida a mais aí, quiser entrar em contato via WhatsApp, tô à disposição pra responder com todo mundo. Tá jóia? Um abraço, até mais.